Música Música Balance mesmo que é bom Tu vem até o retorno E vai mudando o punhado Que eu sou que consigo dar Mas eu te vejo as minhas mãos Que eu tenho a mão Música 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 Balance está nesse seu Para buscar mais vontade Que se caí, vai caí, vai caí No rio dos braços meus Música Que se caí, vai caí, vai caí No rio dos braços meus Música 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 Música